Uma dupla sertaneja muito famosa está completando 18 anos de carreira. Eles foram homenageados pelo apresentador Rodrigo Fari e toda a equipe. E o Tudo A Ver foi conferir de perto esses bastidores dessa grande festa e mais um Giro Record. 3, 2, 1, Giro começou agora, Guilherme e Santiago vão gravar já já. Foi, 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 bolo doido, foi, bolo doido, sexta-feira tem de novo. Primeiro eu tenho que mostrar aquele que está maquiando. Eu não imaginava que um cara desse naipe passava maquiagem. Quem gosta pouco de passar maquiagem é o Santiago. Não gosto. O Santiago que você depilou aqui, o que é que você está de maquiagem? Eu não passei maquiagem. Se eu passar um guardanapo branco, ele tá. O que é esse negócio aqui vermelho? Não, não é depilar, não é... Ah, você está com alergia? Pode ser. E daí, você me deixou mais um dia, passou e o mundo não parou, estou aqui. Com o passo fraquejei muito tempo, chorei, só Deus sabe, quando eu sofri. Mas eu fui me brilhar, te pedi pra voltar, o que você está fazendo aqui. Se ainda não me quer, então sai do meu pé, eu faço o que eu quiser e daí... Onde é que vocês andam? Na estrada, né, trabalhando. Fizemos Brasília, fizemos São José do Rio Pardo. Como se diz, a estrada sempre não para. Então vamos fazer o seguinte, vamos andando junto, rápido, antes que ela brinca com a gente conversando. Vamos, vamos. Foi, 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 foi. Foi malo doido, foi. Sexta-feira, até de novo, foi. Você está casado? Casado com quem? Não sei lá, o pessoal manda perguntar essas coisas. Você está solteiro, não? Solteiro sim, sozinho nunca. Sozinho nunca? Se eu quiser varrinha, toma todas, não vai sair pra namorar alguém que tem. A galera quer fazer contato com o Guilherme Santiago, onde é que a gente acha? Tem site, tem Twitter, tem essas coisas? Tem site do guilhermesantiago.com.br. Lá tem todos os contatos, é só acessar, Twitter, Facebook, Urkut. Fala uma coisa que você nunca falou pra ninguém, só pra gente botar um assunto inédito, vai lá. Fã que faz a gente fazer DNA, eu nem tenho ficado com ela, é duro, não? Sério? O pessoal costuma falar assim, fala uma loucura que uma fã fez. Ela engravidou no pensamento, na barriga, fez tudo comigo, né? Teve um juiz que acreditou nela. Sério? Fior que eu tive que ir lá fazer DNA mesmo. Fama de pegador da Nisso. Não, não é bem por aí. Se eu quiser paga e a toma todas, não vai sair pra namorar o que é que tem... Bó, aqui você nunca pode deixar de cantar. Chovendo estrelas? Está chovendo estrelas, tempestade de paixão. Iluminando o meu coração. Está chovendo estrelas, gotas de amor em mim. Deixando em meu peito, amor sem fim, amor sem fim. Vocês estão parecendo aí? Galã de quermesse, né? Mas não, o sapato não é, ó. O sapato do Faro está mais elaborado que o seu. Desculpa aí, que você está meio jeca essa bota aí. Está jeca? Tem que ficar igual ele. E aí, legal. O Faro, isso é couro de cobra ou jacaré isso aqui? É couro de p***. Sim, não pode. Eu nunca vi. É de jacaré. Essa é de jacaré, couro de jacaré. E você tem voz boa para cantar que nem ele? Não, que nem ele não dá. Não, que nem ele não dá. Não tem como. O cara canta muito. Aliás, eles cantam muito. Foi, 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 foi. Foi bolo doido, foi bolo doido. Sexta-feira tem de novo. Eu sou aprendiz de cantor, né? É para me zoar, né? Ele fez chapinha, você faz? P***. Eu fico ali no espelho, passo a mão, dou uma ajeitada na cabeça para ficar style. Me põe o cabelo do Zacarias. Pronto, tá ótimo. Você sairia assim na rua? Com essa peruca não, né? Com essa roupa assim, mas com essa peruca não. Na sexta-feira o bar virou uma micareta, a mulherada foi solteira e os meus amigos loucos pra beber. Da faculdade eu fui pra festa tomar todas com a galera e fiz amor até...